A cidade de Tel Aviv, normalmente vibrante e cheia de vida, agora se encontra sob ataque. Famílias correm para bunkers, crianças choram, enquanto o medo paira no ar. Mas esse é apenas o início de uma escalada de tensão que está deixando o mundo inteiro em alerta. Será que estamos à beira de uma nova guerra mundial? Tudo começou quando as tensões entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, atingiram um ponto crítico. Após semanas de bombardeios e ataques mútuos, o exército israelense lançou uma operação terrestre no sul do Líbano, área controlada pelo grupo extremista Hezbollah. O objetivo? Neutralizar as ameaças iminentes. Não há lugar no Oriente Médio que Israel não possa alcançar, disse o Premier. Enquanto as tropas avançavam, a população civil ficava no meio do fogo cruzado. No sul do Líbano, mais de 20 cidades foram evacuadas. Famílias inteiras deixaram suas casas. Incerta se um dia poderiam voltar. Mas o conflito não se limitou à fronteira. Em Tel Aviv, a população foi surpreendida por uma chuva de mísseis lançados pelo Hezbollah. O domo de ferro, sistema de defesa anti-mísseis de Israel, conseguiu interceptar a maioria. Mas algumas áreas foram atingidas, causando danos e deixando feridos. E então o Irã entrou no jogo. Lançando mais de 120 mísseis contra Israel, o Irã justificou seu ataque como uma retaliação pela morte dos líderes do Hezbollah e do Hamas. A operação levada a cabo pelas nossas forças armadas foi a menor das represálias contra os espantosos crimes daquele regime. Foi um ataque rápido e coordenado. Explosões foram registradas em Tel Aviv, onde dois civis ficaram feridos. Será esse o início de um conflito maior? O mundo assistia com apreensão. Os Estados Unidos, tradicional aliado de Israel, imediatamente condenaram o ataque do Irã e começaram a preparar sua resposta. A ONU e outros líderes mundiais pediram calma. Mas, à medida que a tensão escalava, parecia que o destino da região estava cada vez mais incerto. Nós estamos fazendo tudo o possível para evitar essa guerra, para acabar com a guerra em Gaza. E tentando evitar que a crise humanitária se aprofunde, ao mesmo tempo em que buscamos um cessar-fogo com a liberação dos reféns e com a aprovação das resoluções apresentadas. O Hamas continua no momento, mesmo com a guerra em Gaza, continua com sua força. E o único caminho à frente é um cessar-fogo, um acordo de cessar-fogo. Nós devemos reforçar as soluções diplomáticas para assegurar a segurança de todas as pessoas na região. Ao fazermos, não deve haver dúvida que os Estados Unidos irão continuar apoiando o direito de Israel de se defender contra o Hezbollah, o Hamas, os Houthis e qualquer outro grupo terrorista apoiado pelo Irã. Enquanto as bombas continuam a cair e as sirenes soam, uma pergunta paira no ar. Até onde essa guerra irá? Estamos à beira de uma nova era de conflitos? Ou ainda há esperança de paz? Deixe seu comentário abaixo e nos diga, na sua opinião, quem está certo nessa guerra? Israel ou Irã?